Ontem eu vi um amigo meu Abanei de longe, mas ele não me reconheceu Será que eu mudei tanto assim? Ou será que ele não estava mesmo afim? Procure apenas entender Que quando a nuvem escura Aparece lá no céu, vai chover Por esses dias eu andei me sentindo um pouco mal Mas agora já passou, é, eu já tô legal Se você também não andou muito astral Não se preocupe, isso passa e tudo volta ao normal Escute as palavras que eu digo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover É, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Talvez leve algum tempo Num breve momento Quando o vento sobra pro meu lado A lua é testemunha, o destino está selado Escute as palavras que eu digo Escute as palavras que eu digo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover É, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Oh, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei É, vai chover de novo É, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Oh, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Oh, vai chover de novo Tudo faz sentido Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Oh, vai chover de novo Tudo faz sentido Numa noite que eu sei que vai chover Oh, vai chover de novo Numa noite que eu sei que vai chover Oh, vai chover de novo Oh, vai chover de novo